Agora, quais as vantagens da gente ter uma dupla cidadania? Rony, são várias as vantagens. Depende de cada momento da vida de cada um. Porque muita gente que nos procura, procura para preservar esse direito e garantir para os filhos. Então, para quem pretende fazer uma universidade no exterior, ou pretende ter uma experiência no exterior, essa cidadania é imprescindível para você ter movimento e poder ficar dentro das regras dos países, principalmente da União Europeia. Mas facilita muito para investimento, para você numa aposentadoria. E eu costumo brincar que até se fosse só para não pegar filha em aeroporto e não precisar do visto americano, já valeria a pena. Claro. Agora, naturalização e dupla cidadania tem uma diferença, né? Na verdade, existe a cidadania por sangue, que é a Yuri Sanguinis, e tem a cidadania por naturalização. As duas são cidadanias, tá? A diferença é que a por naturalização, ela pode ser por matrimônio, por tempo de residência no país, e a Yuri Sanguinis é aquela que a pessoa tem o ascendente europeu. Agora, após essa entrega de todos os documentos, quanto tempo demora que você é em português? Tem tempo para a gente conseguir a dupla cidadania? Mais uma vez, vai depender muito de qual país europeu a gente está falando. Portugal tem um rito abreviado que melhorou muito os tempos. Então, hoje, com mais ou menos 15 meses, você tem a cidadania portuguesa reconhecida, se você for filho ou neto. Na Itália, trabalhamos com o processo judicial. É feito um processo e ajuizado uma ação no tribunal italiano. Demora em torno de dois anos para ser reconhecido. É bastante tempo. É bastante tempo realmente à espera, só que hoje, via consular, a cidadania italiana está demorando 10 anos. Meu Deus! Então, se você for até o consulado da Paulista, eles vão te falar que você está numa fila que pode demorar 10 anos. Agora, quem tem a dupla cidadania precisa de visto? Para a Europa, quem tem a cidadania europeia, pode ser a portuguesa, alemã, francesa, italiana, pode morar em qualquer país da União Europeia sem a necessidade de visto. É como se estivesse em casa. Imagina o Brasil com vários estados, é a mesma coisa. A Europa com vários países, mas você está em casa em qualquer um deles. Mas tem a vantagem que você não precisa de visto para os Estados Unidos, Canadá, Japão e outros. Nós, América Latina inteira, precisamos de visto para entrar nos Estados Unidos. Exatamente. Europeu, não. Não precisa. Europeu, não. O europeu, ele faz uma simples comunicação. Quando, por exemplo, eu viajo quarta-feira agora, eu vou para Orlando e o meu visto ainda está, a minha autorização de viagem ainda está válida. Mas se eu não estivesse com ela válida, eu entro no site da imigração americana e comunico que dia estou viajando. Então, é só isso. Perfeito. Agora, tem diferença entre nacionalidades, para a gente tirar essa dupla cidadania? Nós falamos até agora só de Itália e de Portugal. Você diz de outros países. Outros países. Por exemplo, o Japão, ele não concede a dupla cidadania. É muito difícil conceder a dupla cidadania para neto, por exemplo. Não existe essa possibilidade. Então, varia muito de país para país. Agora, quem for descendente de italiano, ou de português, ou alemão, não importa se ele nasceu no Brasil, Argentina, Estados Unidos, ele tem o direito e o trâmite é o mesmo.